É, só de boa, Guilherme, aquela aula lá que você passou, eu acho que é a aula quarta, se não foi enganado no ponto de capô, correção de parede e tudo, pra fazer barramento, verde massa, vim aqui e transmiti tudo, Guilherme, que você me ensinou. Vê se tá bom. Eu acho que tá bom, Guilherme. Eu acho que eu tô aprovado, eu quero meu certificado agora. Eu acho que eu tô aprovado, eu acho que eu tô aprovado, eu acho que eu tô aprovado,